Viva o hoje, aproveite o amanhã, porque semana que vem tem aula, isso mesmo, o vídeo de hoje é sobre volta às aulas, moleque, ó, já tô até com a minha mochilinha aqui, pá, máscara, acho que ainda vai ter que usar máscara, né? Ó, as aulas pra mim já começou, começou na quarta-feira, ontem, dia 2, velho, quarta-feira, quem é que começa a aula no meio da semana? A gente vai começar na segunda, né? Ai, nossa, eu até cortei o cabelo, ó, no, até cortei o cabelo aqui, né, pra ir pra escola, Hoje eu não vou, eu só vou na segunda, né, porque hoje é quinta, o dia que eu tô gravando, não sei quanto que eu vou postar, mas ainda é quinta, nossa, só vou na segunda Ô, o ruim, eu caí de tarde, velho, tipo, é, três, três salas do segundo ano, né, que eu tô no segundo ano, ai, respeitar que o pai oprime a máscara, já tá no segundo E, calma, deixa eu tirar a máscara aqui, né, nossa senhora, olha aqui, como eu sou lindo, tá maluco? Não, deixa a máscara pendurada aqui, né, tô com preguiça de tirar o fone também, não, vai que dá uma bafadinha no som Ah, vou deixar aqui, não, calma, não, corta essa parte aí, na moralzinha mesmo, corta essa parte aí, gente, tá vendo? O que que eu tava falando? Eu nem lembro o que que eu tava falando Lembrei, não, não, isso mesmo, que no segundo ano, né, que eu tô no segundo ano, só três caiu de manhã e o resto toda tarde Caiu de manhã o A, B e o C, eu caí no segundo D, velho, nossa, por pouco assim eu realizo meu sonho Porque, nossa, eu queria, queria até de manhã Porque vai ser, e o ruim, vai ser horário integral ainda Tipo, vai, eu vou entrar duas e meia da tarde e sair nove e meia, velho, nove e meia, tá louco Acho que é sete horas na escola Não, se bem que não faz tanta diferença assim, né Porque antes era, era seis horas, eu acho Ou cinco, não sei Ó, se tiver um barulhão assim, ó, de... É porque tão, tão, sei lá o que que tão fazendo aqui perto de casa Tão cortando alguma coisa Né E, Eduardo, Eduardo Ele, tipo, no aplicativo, né, ele tinha caído no segundo A Aí depois que, que ele disse, tá, não sei se é verdade ou não Mas, aí ele falou que... Ah, doido Que isso? Quebra mesmo, né, você que paga Ele falou que, que quando ele foi lá na escola, pra confirmar Os carinha lá da escola falou que... O diretor lá, o inspetor, sei lá Falou que ele tá no, tá no... Segundo E, de tarde Nossa, como que é bom Não, não tá na merda sozinho, né Que, tipo, acho que de amigo, amigo mesmo, assim Só eu que tinha, que tinha ido pra tarde E o Josué também Mas ele já tinha ido faz tempo lá trocar Aí, ele tem mais chance de ir pra de manhã do que eu e o Eduardo, né Mas aí, né, como o pai manja lá jogar os pingue-pongue, tá indo de mesa Aí vai, Eduardo também, aí vai dar graça E o Josué é meio ruimzinho, é meio fora do patamar, né Aí não ia ter muita graça, não Mas com o Eduardo, filho Nu Não, mas eu ganho dele de boa também, né Eu não tô ansioso pra voltar às aulas, não Tipo, na televisão aí, passa no jornal lá, de não sei o que, da Globo lá Aí passa lá, sei lá o que, volta às aulas Aí vai lá uma criancinha falar Aí fala A mulherzinha fala Você tá feliz que eu volto às aulas? Aí ela fala Eu tô, eeeh Ah, tá, nada não Você queria ficar no celular, jogando Sabe essas merda aí Dançando Tik Tok Eu não sei dançar Tik Tok não Nossa, eu acho que, eu não sei dançar Tik Tok não Tipo, nunca, nunca, nunca quis não Ah, meu dente tá branquinho, ó Não, mentira Ah, vai pegar também Vem O que que eu ia falar? Também Eu ia falar do, dos professor É, dos professor? Ah, não sei, eu vou falar dos professor também O, o único professor que eu tenho certeza que vai dar aula pra mim É o, é um carinha que, que arrumava lá, esse bagulho de internet, assim, de computador Que agora ele vai dar aula de geografia, pro segundo ano E um professor que eu queria continuar tendo aula É, é o de português Um veinho Nossa, o cara é muito top, velho O melhor professor que tem lá naquela escola, fi Mas eu nem lembro o nome dele Eu acho que ele é, ele é da hora Nossa senhora, o que que é isso? Essa janela aqui fica, tá batendo, tá maluco? Eu já quebrei um vidro aqui, ó Que eu deixei aberto, ó Já quebrou agora, nossa Não, deixa eu colocar isso aqui Pra Isso aqui, ó Essa madeira aqui pra Prender Sabe, bosta Pronto, quero ver essa ideia agora Porcaria Fica atrapalhando Tá maluco agora Aí eu esqueci o que que eu tava falando agora E outro professor também Que eu queria continuar tendo aula É a A mulherzinha lá Que dava aula de projeto de vida e de inglês Nossa, ela Acho que a maioria das pessoas da minha sala não gostava dela Mas eu gostava dela Ela é da hora, hein? É só não ficar zoando muito ela Tipo, eu zoo, né? Porque Tá ligado que os professores gostam tudo de mim, né? Tá ligado com todos os professores, assim Aí Ela leva tudo na brincadeira Comigo Tipo Não, não só comigo, né? Mas Só saber o jeito certo de zoar, né? Tava pensando no negócio aqui Mas deixa quieto Outro professor que eu queria continuar tendo aula É É o De educação física Aí a partir de outubro, mais ou menos Minha sala começou aí Um monte Muito, muito Tipo, umas Três vezes Três vezes na quadra E uma vez Na sala só E às vezes Tipo, nem ficava a aula toda na sala Nós só ouvíamos um pouquinho Depois ia pra Pra quadra Ou lá pro pátio jogar Tênis de mesa Pimbolim Vôlei Futebol Esse bagulho aí Né? Não que eu tenha quatro aulas de educação física por semana É Duas por semana Né? Cês entenderam, né? Que mais? Qual o professor mais Legalzinho também? A de A de química Tipo A de química Não é uma coisa que se diga Nossa Que professor Da hora Mas É uma legalzinha também E Nossa Minha sala Foi Foi uma das piores Que não fez o trabalho lá Mó fácil Nossa Tipo Umas Quatro aulas Já dava pra ter feito Mas Nós nem fiz Nada O ano todo Né? 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 Qual mais O de Aquele carinha lá O De filosofia Não É? Não É assim De filosofia Ele é É legalzinho também É da hora E só É isso Acabou Que mais que eu posso falar Para completar Ah Vamos ali ver o céu azul Ó Céu azul Tudo azul Pra lá na mente Ouro no dente Olha as nuvens andando lá Nas montanhas Ó Não sei Onde que tá Não sei Ó Uma peixinha lá Ó Nossa Deve ser o Deve ser o Leilê Ou o cara de peixe Que desfominha Nossa Nossa Vai estudar moleque Não De onde que aquelas nuvens Tá saindo? Do nada Aparecem umas ali Do nada Ó Não tô vendo Não dá pra ver no celular Tá muito sol aqui Na laje Né? É isso Falou pra vocês Até Uma outra vez Até eu achar Algum outro assunto Pra postar vídeo Né? Mas Segue eu no insta lá Arroba Andreamaral2005 Tamo junto É nóis Valeu Falou E Fui